Hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro que eu queria muito ter lido quando era mais jovem, Deixe-me Ser Mulher, de Elizabeth Elliot. Eu já mencionei essa belezinha aqui no canal no ano passado, quando fiz um vídeo explicando a origem do Dia das Mulheres. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui nos cards para que você possa assistir, porque esse vídeo está muito bom. O livro Deixe-me Ser Mulher foi publicado aqui no Brasil pela editora Fiel e escrito por uma das mulheres cristãs mais influentes do século XX, como eu já mencionei, Elizabeth Elliot. Eu não sei se você conhece a história dela, mas Elizabeth se tornou bem famosa, bem conhecida, principalmente através da sua obra intitulada Através dos Portais do Esplendor, onde ela relata o assassinato de seu marido Jim, que foi morto por indígenas Oxis durante uma tentativa de evangelização. Elizabeth e seu marido eram missionários, mas nessa viagem ela não foi. Jim viajou sozinho com outros quatro missionários homens e todos acabaram mortos lá. Elizabeth e Jim estavam casados fazia pouco tempo e tinham uma filhinha de dez meses quando ele faleceu. Mesmo com todo esse sofrimento, Elizabeth continuou seu trabalho evangelístico e depois de um tempo conseguiu encontrar forças e coragem para se mudar para a tribo indígena que havia executado seu marido. Graças a Deus e ao trabalho dessa mulher, muitos indígenas se converteram. Olha, é um testemunho de arrepiar e eu recomendo que você conheça mais sobre Elizabeth se você ainda não conhece ela. Bom, a história de Elliot ficou muito famosa no século XX e isso a levou a escrever livros, dar palestras, participar de programas de rádio. E aqui no Brasil, graças a Deus, muitas de suas obras já foram publicadas. Mas falando especificamente desta obra aqui, temos um livro em formato de notas, onde Elliot escreve conselhos breves para sua filha Valerie, aquela que tinha apenas dez meses quando o pai faleceu. Essas notas foram escritas em meados dos anos 70, no auge do movimento feminista. Valerie estava para se casar em poucos meses e Elliot acreditava que teria pouco tempo para conversar com a filha pessoalmente até que a data do casamento chegasse. Então ela resolveu escrever pequenos textos para alertar Valerie sobre o caráter antibíblico daquelas ideias que estavam sendo propagadas ali naqueles dias. Por esse motivo que eu gostaria de ter lido esse livro quando era mais jovem, porque as ideias feministas que estavam sendo divulgadas na época em que Valerie era jovem, ainda estão sendo divulgadas nos dias de hoje. E acredito que até com muito mais força e em níveis muito piores. Então aqui a Elliot combate muitas dessas ideias e de uma forma que só ela sabe fazer. De um jeito amoroso, de fácil entendimento bíblico e em certo aspecto maternal. No total são 49 capítulos aqui, mas eles são super curtinhos, uma média de 4, 5 páginas por capítulo. E os dois principais temas abordados são feminilidade e casamento. O que faz todo sentido, já que os conselhos são para uma moça que vai se casar. Mas é claro que diversos outros temas perpassam dentro desses dois, como por exemplo, soberania de Deus, solterice, paixão, amor, vocação, sexo e muitas outras coisas. Geralmente no começo de cada capítulo, Elliot fala um pouco sobre o seu dia, onde ela está, o que está fazendo, o que ela está visualizando. E isso deixa a leitura bem prazerosa, porque nos dá a sensação de estarmos participando ali de uma conversa. Como Elliot passa por muitos temas diferentes ao longo do livro, na resenha de hoje eu vou expor um pouco do que ela diz sobre feminilidade, que é o que dá o tema aqui, o título da obra. Então, logo no início, ela vai nos contar que orou a Deus pedindo um filho homem, quando soube que estava grávida, porque ela achava que um menino agradaria seu marido, então orou por isso. Mas Deus, em sua absoluta soberania, criou Valerie. E foi ela, uma menina, que deu alegria para os seus pais. Elliot usa essa história para explicar que o nosso sexo não é um acidente. Nos tempos de hoje, onde os papéis estão cada vez mais ignorados ou invertidos, ser um homem ou uma mulher pode até parecer irrelevante, mas não é. O fato de uma pessoa ser concebida homem ou mulher é importante, porque faz parte do propósito de Deus para essa pessoa. E como sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, também entendemos que o sexo determinado por Deus para cada pessoa faz parte desse bem que ele quer. Então precisamos olhar para a feminilidade, e no caso dos homens para a masculinidade, como uma dádiva, como um presente de Deus. E como toda dádiva é uma escolha somente do doador. Eu não posso escolher o meu sexo assim como eu não posso escolher a cor dos meus olhos, ou em qual família eu deveria nascer. Tudo isso é prerrogativa exclusiva do Senhor. Tudo bem que você pode me dizer, pode contestar e falar, olha Marcela, eu sei que eu sou uma mulher, mas eu odeio ser mulher. Muitas feministas pensam assim, algumas chegam até a dizer que Deus é machista. Mas isso é uma questão de perspectiva, pois como bem diz Elliot aqui, praticamente todas as criaturas que existem no mundo poderiam arrumar um motivo para reclamar e dizer que existe algo de ruim em ser quem são. Por exemplo, os pássaros poderiam reclamar de suas asas e as tartarugas de seus cascos, mas os pássaros foram criados para voar e as tartarugas para rastejar. E sem as asas ou o casco, talvez elas não pudessem cumprir o papel na qual foram chamadas, foram criadas para cumprir. Então a mesma coisa acontece conosco. Deus nos criou como homens e mulheres, de modo que nos encaixamos perfeitamente nesse universo, sendo exatamente aquilo que nós fomos criados para ser. Sobre isso, eu quero ler para vocês o meu trecho preferido desse livro, que está aqui na página 49. E diz assim, abre aspas, A mulher que aceita as limitações da feminilidade, Encontra nessas mesmas limitações seus dons, sua vocação especial, asas de fato que a carregam até a liberdade perfeita, até a vontade de Deus. Fecha aspas. Nesse trecho, Elliot fala uma verdade muito importante. A feminilidade nos traz limites, mas ao mesmo tempo liberdade. Talvez isso seja contraditório para você ouvir isso, mas a verdade é que a maioria das pessoas tem uma visão distorcida sobre a liberdade. E confundem liberdade com anarquia. Ou seja, acham que ser livre é viver sem regras ou limites. Mas isso está muito longe de ser de fato liberdade. Para exemplificar, Elliot faz uma comparação com alunos universitários que estão em um internato. Vamos supor que esses alunos sejam pessoas que odeiam limites, então eles decidem que não vai ter regras nos seus dormitórios e todo mundo vai ter liberdade completa. Você pode imaginar o que vai acontecer, não é mesmo? Obviamente, muitos alunos ficarão conversando até tarde ou ficarão com som e luzes ligados durante a madrugada inteira e, consequentemente, ninguém estará livre para dormir ou estudar. Justamente aquilo que motivou as pessoas a entrarem na universidade. Então, da mesma forma, para que compramos o objetivo para qual fomos criados, devemos abraçar tudo que faz parte da nossa identidade, incluindo as nossas limitações. A feminilidade ou a masculinidade não devem ser superadas como propõem as feministas e outros movimentos sociais, mas devem ser reconhecidas e abraçadas, pois fazem parte do plano original de Deus para nós. Assim como as asas do pássaro trazem diversas limitações, mas, por outro lado, permite que ele voe, nossa vocação como homens e mulheres está justamente no limite da masculinidade ou da feminilidade. E quando eu uso esses termos, feminilidade ou masculinidade, não estou me referindo ao que uma cultura entende sobre isso, mas aquilo que Deus implantou em nós desde a criação. Sabemos que as feministas dizem que tudo isso é bobagem e que não passa de construção social, mas não é verdade. E a experiência que era eu te trevo nas tribos indígenas é uma prova disso. Mesmo muito distante de qualquer civilização ou cultura europeia que as feministas não gostam, as diferenças de papéis entre homens e mulheres nas tribos indígenas eram claras. Obviamente, pelo fato de estarmos em um estado de queda, sempre tem a possibilidade de aplicarmos as distinções de papéis de uma forma pecaminosa, como é o caso de um indígena que Hélio te menciona aqui. Ele era um marido provedor, amoroso, mas era poligâmico. Então, está errado da mesma forma. É exatamente por conta do pecado que a gente não pode recorrer à cultura para dizer o que é ou não é um homem ou uma mulher. Se queremos entender o nosso papel no mundo, precisamos perguntar para aquele que nos criou. E me dirigindo mais especificamente para as mulheres, pois esse livro aqui foi destinado para elas, Vemos que lá em Gênesis, Deus criou a mulher e disse que isso era bom. Então, podemos ter a convicção de que o nosso corpo, a nossa alma, as nossas preferências, vocação, dons, talentos, femininos, tudo isso é bom de um jeito único, de um jeito completamente diferente dos homens. Então, a igualdade não é o ideal cristão. É claro que Hélio te reconhece que ambos, homem e mulher, foram criados à imagem e semelhança de Deus e por isso eles têm a mesma dignidade. Ela também reconhece que ambos pecaram, precisam se arrepender e carecem da glória de Deus. Mas nada disso torna homens e mulheres iguais. Quando as feministas dizem que querem igualdade, isso quase sempre significa que elas querem ser iguais aos homens e fazer o que os homens fazem, como se todas as atividades femininas, como, por exemplo, os cuidados da casa e, especialmente, tudo que envolve a maternidade, fossem atividades de segunda classe, diminutas. Mas isso é julgar a feminilidade por critérios masculinos. E como bem diz Eretti aqui, julgar a feminilidade por critérios masculinos é tão tolo quanto julgar batatas por critério de carnes. As batatas serão reprovadas em todos os quesitos, justamente porque elas são diferentes da carne. Nós, enquanto mulheres, vemos que o nosso corpo, por exemplo, comunica que fomos feitas para a maternidade, que fomos feitas para gerar filhos. Essa verdade é expressa no corpo de absolutamente todas as mulheres, mesmo daquelas que, dentro da providência divina, nunca se casarão. E mesmo daquelas que foram afetadas pela infertilidade, uma consequência da queda, né? Ainda assim, em uma perspectiva mais ampla, Eretti diz aqui que essas mulheres são chamadas para receber, carregar, dar vida, nutrir e cuidar das pessoas. Deveríamos ver isso como um chamado maravilhoso, mas, infelizmente, muitas mulheres estão se rebelando contra a sua própria natureza e, consequentemente, contra Deus. Assim como Eva quis ser como Deus, muitas mulheres querem ser como Ele e ditar as suas próprias regras, o tal do meu corpo e minhas regras, né? A raiz disso é o orgulho, o mesmo orgulho que levou um terço dos anjos a se rebelar. Isso é muito sério. Precisamos entender que não somos livres quando desobedecemos as regras. Um marinheiro, por exemplo, que quer ter sucesso na sua viagem, não ignora as leis da navegação. Ele as segue. Porque ele sabe que as leis não vão mudar. E é melhor que ele as conheça e as obedeça. Você pode passar a sua vida inteira em rebeldia, mas Deus vai continuar sendo Deus e Ele continuará ditando as regras. Sendo assim, cada mulher continuará sendo criada para ser feminina. Podemos, então, aprender com aquele que nos fez e obedecê-lo, ou viver em constante rebeldia, insatisfação e crises de identidade. Eu considero mais sábio ficarmos com a primeira opção. E para finalizar essa resenha, eu quero ler para vocês um trecho que está aqui na página 147. Abre aspas. Homens e mulheres não podem e não devem tentar viver a vida sem referência ao sexo oposto. Eles são interdependentes e foram designados para reconhecer e confrontar um ao outro. E é essa confrontação mais claramente realizada no casamento que torna enorme, que torna de enorme importância que os sexos não sejam confundidos, ignorados, minimizados ou jogados um contra o outro. Como as feministas fazem, né? Voltando. Nós precisamos um do outro. Marido e mulher precisam ser marido e mulher, não camaradas. A dinâmica deve ser mantida conforme pretendida pelo arquiteto. Fecha aspas. Bom, essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O link para a compra deste livro está aqui na descrição e ao adquirir pelo meu link, você já sabe que contribui com o meu trabalho. Além disso, você tem a opção de patrocinar este vídeo através dos botões Valeu ou Obrigada, que ficam aqui embaixo e de acessar o meu perfil no Apoia-se para realizar a sua contribuição por lá. Peço humildemente que vocês curtam, comentem, compartilhem este vídeo com os seus amigos para que a gente possa espalhar o conteúdo para mais pessoas. Por hoje é só. Nos vemos na próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.